Curso de Microsoft Excel Avançado, Macros e VBA, aula 3. Com relação às macros aqui, você pode criar uma macro para qualquer coisa, tá? Você pode criar, por exemplo, uma macro para você formatar, por exemplo, eu quero formatar daqui para baixo, desta forma, eu quero formatar, eu quero pegar sempre a primeira coluna, colocar, por exemplo, em ordem crescente, você pode criar uma outra macro só para colocar o formato de moeda automático, você pode criar uma macro específica para definir uma área de impressão, aqui no layout de página, área de impressão, você pode criar uma macro para você fazer uma impressão direitinho aqui, visualizar a impressão, não quero que fique assim, eu quero que fique totalmente centralizado, eu quero que tenha um cabeçalho rodapé, eu quero que, por exemplo, a primeira linha aqui, na hora de fazer a impressão, eu quero que, eu quero que ele imprima a primeira, a primeiro cabeçalho, só que esse recurso ele funciona por aqui, né? apenas, ó, aqui, ó, a planilha, aí funciona, tá? lá pelo menos no arquivo do visor da impressão não funciona, enfim, então você pode criar uma macro para o que você quiser, para realmente te ajudar a fazer automático, como nós vimos aí. Só que é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos aprender agora a criar uma macro, nós vamos programar uma macro, tá? Nós temos aqui, ó, a tela aqui, o botãozinho do Visual Basic, tá? Que é o editor do Visual Basic, abrir o editor do Visual Basic, então eu vou clicar aqui. Ele abriu aqui, ó, diretamente na função extensa, tem que cuidar isso aqui, tá? Que é o que a gente estava usando nas últimas aulas aí, mas eu não quero trabalhar aqui dentro, eu quero trabalhar na nossa planilha, planilha 2, aqui, ó, tá? Aqui é que eu quero trabalhar, para você ter certeza, eu vou fechar aqui, ó, nós estamos na planilha 2, dentro de aulas Excel, tá? Pode ser que ele não abra aí, então ele pode ser que ele vai abrir em outro lugar, eu não quero alterar a macro da função extensa, que tudo aqui no Excel, essa linguagem VBA, tudo no Excel é feito no VBA, tá? Então aqui eu quero a planilha, planilha, planilha 2, aqui, ó, é aqui que eu quero, tá? Dois cliques, pronto. Aulas Excel, planilha 2, é aqui, ela está em branco. Existe curso específico, só de Visual Basic, tá? Nós vamos escrever uma coisa bem básica aqui, para você entender como é que ele funciona, certo? O que que a gente vai fazer aqui, nós vamos criar, então vou fechar de novo aqui, ó, por exemplo, ó, toda vez que eu digitar uma palavra, vou colocar aqui, vou colocar aqui meu nome, tá? Sidney Neitsky, ok? Aqui está. E eu quero uma formatação sempre. Tá, mas isso é babada, né, cara, a gente viu na aula anterior, que você vem aqui, manda gravar macro, né, manda gravar macro, vem aqui e coloca negrito, itálico, blá, 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 blá. Ok, só que eu estou, eu estou inserindo, estou aqui ensinando você, a como utilizar a linguagem Visual Basic, tá? Então, eu quero que, nós vamos fazer isso aqui manualmente, para você entender os códigos. Então, Visual Basic, ele já abriu agora aqui no último usado, e você vai escrever esse código aqui, ó, tá? Que eu já fiz antes aqui. Ó, nós vamos, vai ser o título subformata total, tá? Então, o nome aqui, ó, formata total, é o nome do nosso código, ok? Que vai aparecer depois lá na macro, quando a gente for executar a macro, vai aparecer isso aqui. Então, eu coloco, abre e fecha parênteses depois, tá? Aí nós temos toda a estrutura aqui, né, do que está sendo criado, que eu vou explicar para você, como é que funciona isso aqui. Então, eu quero que você digite isso aqui, por favor, ok? E pode dar um pausa na aula, e para você vir aqui para a gente continuar. O que que funciona, como é que funciona isso aqui? Analisando esse código da macro, tá? Ele tem o código que indica o início, que é esse sub, então esse sub inicia, tá? E o ent sub termina o código, ó, sub and sub, tá? Como em qualquer estrutura de linguagem de programação, sempre tem o início e o fim. Esse apóstrofo aqui, ó, que você está vendo, tá? Ele é utilizado para você inserir comentários. Então, aqui dentro, você faz um apóstrofo simples, ok? Ele, você pode escrever aqui o que você quiser. Então, para dizer o que que faz esse código, olha, ele formata células com um resultado total, não é toral, é total, tá? Aí nós temos os comandos, ó. Nós temos select um ponto font, então, ou seja, ele vai selecionar a letra que está lá dentro, tá? E vai colocar itálico. Esse true, é porque ele vai, true, é porque ele vai ligar. Então, ele vai selecionar a fonte e vai colocar itálico, ligado. Ele vai selecionar a fonte e vai colocar o bold, que é o negrito, ligado. Ó, aí temos o select, o ponto font, ponto color index, que é a cor 5. Esse 5 aqui, aqui na tabela de cores, equivale a um azul, tá? Você pode ir trocando ali, pode pesquisar na internet, temos vários, cada cor representa um código, ok? Claro que pra você saber programar, bem, pra você ter mais conhecimento dos comandos aqui, é preciso um conhecimento mais aprofundado, né, da linguagem de Visual Basic e programação VBA, que você tem curso pra isso, tá? Mas aqui é pra você entender o funcionamento das macros, tudo que você faz lá, que eu mostrei pra você também, que quando você, até na primeira aula, eu falei pra você ali, quando você faz aquela formatação, depois vem aqui, ele mostra tudo que você fez, tá? O legal é que aqui você cria, né, da forma que você quiser. Ok. Então, e aí terminamos, gente, aqui está o nosso código, tá? Então eu vou salvar, arquivo, salvar, os recursos a seguir não podem ser salvos em impostos em macro, projeto DB, sim, nós vamos executar a macro depois, tá salvinho ali, posso fechar. Então agora é o seguinte, eu coloquei aqui o Sidney Netsk, tá? vou vir aqui agora na nossa desenvolvedor, macros, pode ver que já aparece, ó, planilha 2, que nós estamos, tá? Formata total, que é o nome da macro que nós criamos a recém. Tanto é que se eu mandar editar aqui, ó, vai aparecer novamente o código da nossa macro, está vendo, ó? Aqui apareceu já o código da nossa macro que nós criamos agora. então se eu vir aqui e mandar executar, prontinho. O que ele fez? Ele colocou itálico, colocou negrito e colocou na cor azul. Apenas, então assim, não interessa aqui, nós nem precisamos ativar aqui, ó, o referência relativa, tá? Que nós vimos na última aula. Em qualquer célula que você digitar uma informação e você quiser aquela formatação rapidamente, tá? Executar. Aí está, então, certinho. Dessa forma, então, nós escrevemos uma macro, um código de macro, nosso primeiro código de macro manualmente, ok? E continuamos com o macro na nossa próxima aula e veja você no nosso próximo, então, tutorial. e veja você a aula. E veja você E veja você E veja você